Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Loto Fácil, concurso 2187, hoje é 22 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Amigos do canal Felicidade, o Sorte Play é para você, para você amigos que estão sempre por aqui prestigiando o nosso canal. E quando é bom, não tem melhor, a gente indica mesmo, adquira crédito dos revendedores autorizados com total segurança. Cadastre-se na plataforma que é totalmente grátis. Sorte Play! Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você! E aí 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 Obrigado.